Então rapaziada, gostou dessa script? Quer adquirir ela agora? Vou estar disponibilizando o link dela aí pelo Mediafire aí na descrição desse vídeo. Corre lá e baixa e você já vai ser direcionado aqui para a página do Mediafire, fechou? Não é todos os canais que deixam o link de script pelo Mediafire, mas o meu canal eu só deixo pelo Mediafire para facilitar para vocês, fechou? Após ter baixado a script e os dois APK, que eu vou estar também disponibilizando o link deles aí na descrição do vídeo, que é do GameGuard e do AllSpace, que é o clonador, né rapaziada? E após ter baixado esses três aplicativos, você vai estar indo aí no gerenciador de arquivo do seu smartphone e vai estar caçando pela página download. Aqui eu não vou ter eles aqui rapaziada, porque eu apaguei aqui da pasta downloads, porque senão ia ocupar espaço no meu smartphone. Aqui vocês vão estar instalando, rapaziada, aqui na pasta download, o GameGuard e o DualSpace. Após ter instalado esses dois aplicativos, você vai estar abrindo o DualSpace aí, né rapaziada? Após ter abrido o DualSpace, vai estar carregando a página inicial dele, né? Aqui é a página inicial, rapaziada, o que vocês devem estar fazendo aí para estar rodando aí a script. Você vai estar clicando nesse maisinho aqui, rapaziada. Clica no maisinho e vai estar caçando pelo Free Fire e pelo GG Mods, fechou? Que é o GameGuard. Você adiciona esses dois e clica nessa opção verde para estar clonando. Aí, após ter clonado, ele vai estar aparecendo aqui os dois ícones, do GG Mods e do Free Fire. O que vocês devem estar fazendo agora? Você vai estar abrindo o GG Mods, rapaziada. Abrindo o GG Mods, você vai estar clicando em permitir. Pela primeira vez, você vai dar permissão aí, né rapaziada? Vocês dão um não aqui, porque eu tenho dois GameGuard aí, né? Só por isso que apareceu essa opção. Depois de permitir lá todas as funções para estar rodando o GG Mods, você vai estar clicando em Start, rapaziada. Clicou em Start, vocês podem ver que o GG Mods já apareceu aqui, né? Agora você vai estar abrindo o Free Fire. Eu vou dar um corte no vídeo aí para mim estar abrindo o Game aí para vocês, fechou? Espera aí que já já eu volto. O Free Fire já está sendo iniciado aí, né rapaziada? Aguarda um pouquinho. Na hora que estiver nessa página de carregamento, rapaziada, vocês vão estar clicando aqui no GameGuard. Clicou no GameGuard, rapaziada, vai estar aparecendo dois Free Fire. Você vai estar marcando o Free Fire que tiver mais Mega. Que nem o meu aqui. 355 Mega, né rapaziada? Então vocês marcam o que tiver mais Mega aí, fechou? Marquei o meu. Agora o que vocês devem estar fazendo agora? Vocês vão estar clicando nessa última opção da direita aqui, que é um Playzinho, rapaziada. Vocês vão estar clicando nela. Clicou nela, rapaziada? Vocês vão estar vindo aqui nesses três pontinhos aqui. E vai estar indo na pasta Download, onde você baixou a script, né? Vocês caçam por essa script aqui, rapaziada, ó. Do Van Games YouTube Script, fechou? Essa script está muito da hora, rapaziada. Como vocês viram, eu deixei uma gameplay rolando aí. Só para vocês terem ideia que é 100% tiro na cabeça. Após ter clicado lá e ter clicado em Execute, vai estar aparecendo essa página da script. E vai estar marcando sim aí, né, rapaziada? Imediatamente a script vai estar aberta aí para você estar utilizando. Agora é só marcar o que vocês querem aí, né, rapaziada? E agora eu vou estar mostrando um pouco da script aí para vocês. E recomendo toda vez que for julgar, rapaziada, Free Fire, vocês clicam aqui menu anti-ban. E vai estar marcando essas duas caixinhas aqui. Não report e eliminar report, fechou? E dando um ok. Aqui sua conta já está protegida. Não vai estar levando ban, pode ficar despreocupado. Após isso, você caça a sua script favorita aqui para estar jogando. Vou estar mostrando aqui a script do modo fantasma, rapaziada. Todo script que vocês veem aqui não recomendado é porque eu coloquei aí para vocês não estar utilizando muito, né, rapaziada? Porque os outros veem aí. Os caras que estão te telando vão ver que você está utilizando esse script. Esse aqui de atravessar a pedra mesmo. Eu coloquei não recomendado. Eu não recomendo estar utilizando ele, rapaziada. Porque senão alguém vai te telar e vai acabar te denunciando aí, né, rapaziada? Então eu não recomendo. Agora eu vou estar aqui vindo em menu de personagem. Vou estar mostrando para vocês. Aqui tem antena na cabeça. Antena na mão, né? E antena na arma também, né, rapaziada? Aqui tem personagem feminino, né? Usar kit médico em 3 segundos. E boneco branco, rapaziada. É isso mesmo. Seu personagem fica branco. Agora eu bora estar voltando que eu vou estar mostrando mais scripts aí para vocês. Aqui tem o menu de disparo, né, rapaziada? É aqui que a galera quer, né? O headshot 100% na cabeça. Rapaziada, eu melhorei o headshot aí para vocês 100% aí na cabeça, né, rapaziada? Mas eu também não recomendo muito estar utilizando toda hora. Porque senão você vai acabar tomando um ban aí, né, rapaziada? A galera vai te denunciar aí, né, mano? Então, não recomendo estar utilizando toda hora. Aqui tem a mira branca, né, rapaziada? Carregador apliado, que é o carregador expandido. Tem muitas balas, né? Suas balas não acabam. Aqui é o headshot, né, rapaziada? Que tá lega ao disparo. Auto apontado, que aqui o seu tiro vai com mais precisão, né, rapaziada? Na cabeça do seu inimigo. Aqui é muito bom essa opção. E aqui, aumentar sensibilidade, velocidade de disparo. Não recomendo, rapaziada. Até marquei para vocês. Eu não recomendo velocidade de disparo. Porque a rapaziada que tá te telando, vê que sua arma tá saindo muito bala e as balas saem muito rápido aí, né, rapaziada? Então, não recomendo. Quita retrocesso. O que que é isso, ô, João Vitor? Isso aqui, rapaziada. Quita, rapaziada, todo lag que tem na sua arma, rapaziada. Tipo assim, ah, João Vitor, eu tô tendo um lag trava muito na hora que eu vou dar o tiro. Então, aqui, quita o retrocesso da sua arma. Você pode ver que eu coloquei uma chavinha aqui de ferramenta que arruma esse lag. Aqui é o chuva de balas, rapaziada. Chuva de balas, rapaziada. Tá em versão beta aí. Eu tô mexendo ainda, né? Eu não consegui colocar ela aí pra vocês. Mas eu tô mexendo. Se quiser fazer um teste aí pra ver se tá pegando, aí você pode fazer o teste, rapaziada. Mas, é, tá em versão em beta, hein? Pra você não funcionar. Aqui é o menu de mapa, né, rapaziada. Aqui tem o modo de noite, remover dramas. O mapa em HD. O mapa em HD é muito top, né, rapaziada. Eu melhorei aí os gráficos aí pra vocês. Eliminar a árvore e aplicar vista. Aplicar vista, rapaziada. Se o personagem fica pequeno e você tem uma vista melhor do jogo. Fechou? Então, tá muito top também, né? Agora, bora voltar a mostrar mais aqui. E aqui, como eu falei, o menu anti-ban. Toda vez que você for voltar, você clicar. E aqui, rapaziada, é desbanir o celular. Que é o e-mail do celular. Se sua conta for suspensa pelo e-mail, rapaziada, pode ficar despreocupado. Que eu lancei uma função aqui dentro da script mesmo. Fechou? Desbane seu e-mail. Desbane o e-mail médio. Desbane serial. Eliminar a conta banida. E desbanir o celular. Fechou? Se você toma o ban pelo e-mail, vocês clicam aí que você vai estar vendo a sua conta de volta. E vai estar desbanindo imediatamente. Fechou? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa script. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like para estar fortalecendo o canal. Se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Para estar ajudando aí a nós bater a meta de 5 mil inscritos. E amanhã tem mais vídeos como esse. Fechou? Então, tamo junto. É nóis. Espero que tenham gostado. Tchau.